Eu acho que São Paulo ganha esse ano destaque na área de segurança pública porque fez o que os outros estados ou estão fazendo ou deveriam fazer, que é investir num sistema de controle de metas, de desempenho, buscar a informatização do sistema de registro de ocorrência e, mais importante, transformar ou usar esses dados produzidos pelo sistema de registro de ocorrência na distribuição do efetivo das polícias, nos pontos mais sensíveis, nos pontos de maior concentração de crime. Em resumo, o segredo tem a ver com metas, controle dessas metas e isso produz também a integração das polícias, distribuição do efetivo nos pontos mais sensíveis, onde com maior concentração de crime e padronização das operações, dos atendimentos realizados pelas polícias. Legenda Adriana Zanotto